Tá proibido, tá proibido se apaixonar por piranha e abandonar os amigos Adivinha quem é? DJ Carpe original, mas esse é o DJ Leon, moleque do mandato Tá proibido, vai, tá proibido se apaixonar por piranha e abandonar os amigos Tá proibido, vai, tá proibido se apaixonar por piranha e abandonar os amigos Tá proibido, vai, tá proibido se apaixonar por piranha e abandonar os amigos MC BR vai falar pra tu, vai sentar no pocket por, vai quicar no VUG de VU Vai sentar no pocket por, vai quicar no VUGti, VUG ti, vá, tá proibido se apaixonar por piranha e abandonar os amigos Na Glock adaptada com o Benton de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a Glock tá bufanda com o Benton de Robocop Aqui é o MC, brinquedo tá mandando passar peca No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Eu só tenho cara de santa, é de santa eu não tenho nada Novinho me dá alentado e mete a vara 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 Tchaca, 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 na bucha que é o barulho do meu lume deu batendo na t absoluta na bunda com o barulho do meu lube eu devo tanto ataba divina venda na bunda com o barulho do meu lube eu devo tanto ataba Adivinha o que ele é? DJ Kai Purginá Fazer seus dinheiro Ah, ah!